Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, aqui tô eu de novo, já me ajeitando para poder ir para a rua de novo, gente, porque eu vou ter que trocar as cortinas que eu comprei no tamanho errado. Então, tá aqui, ó, já com minha blusinha rosa, basiquinha, esse lookzinho para bater perna. Então, bora aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, gente. Tem um monte de coisa para fazer hoje, mas, infelizmente, eu tenho que fazer essa troca. Comprei aqui a cortina e, ó, não deu, gente. Ficou pequena. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a minha cortina, ela vem desde o teto até o chão. Então, como pega a porta, aquele pantalho, para não entrar poeira à noite, sabe, gente? Então, eu boto ali. Porque minha varanda tá suja, eu tenho que lavar, mas hoje não vai dar tempo para me limpar, não. Então, ali o chão tá sujo, mas dá para esperar, né? Então, eu vou fazer essa troca, ó, a cortina tem que ficar bem comprida. Essa daí é até comprida demais, né? Eu tenho que tirar um pedaço dela. Mas essa cortina, ela não é blackout, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo o reflexo? Então, a minha cortina, eu tinha uma cortina blackout. Mas estragou, então agora eu tenho que comprar outra. Porque eu coloquei essa, gente, mas ela não é blackout. Então, como a minha casa é para o nascente, então o sol pega todo aqui, ó. E 5 horas da manhã já tá o sol aqui na porta, na janela. Então, o quarto fica muito claro. A terminha até é para gravar para vocês. Então, eu vou trocar aqui, vou lá em feira-coxa para trocar as cortinas. E na volta eu mostro para vocês se eu troquei por outra coisa ou se eu troquei por uma cortina maior. Oi, gente, acabei de chegar. Eita, então, infelizmente não achei as minhas cortinas para trocar, né? Então, eu tive de trocar para outras coisas, né? Mas tudo bem. Depois, quando chegar, eu compro, né? Então, vou mostrar aqui o que eu comprei. Então, gente, aí na troca do valor das duas cortinas, né? Então, eu troquei por essa mercadoria e só acrescentei R$65, né? Foi a mais. Então, gente, aí eu comprei esse edredom aqui. Ele é azul marinho, tá? E vem as duas capas. Ó. É desse mesmo que eu tenho aqui. Só muda um pouco a estampa, né? Porque ele é bem fininho. Não é um edredom, é um cobre-leito, tá, gente? E ele é azul marinho. E vem as duas capas. Deixa eu mostrar aqui as capas. Ó. Com duas capas. Então. E comprei nesse azul marinho porque eu não tenho nada em azul marinho. Então, eu comprei um edredom no azul marinho. Aí, trouxe também mais uma capa. Eu já tinha comprado uma capa dessa aqui. Mas como eu comprei um edredom, né? Aí, eu comprei mais uma. E aí, eu posso usar aqui com esse conjunto. Ficou duas capas, né? A capa foi de R$10,00. E o edredom, o cobre-leito com as duas capas de travesseiro, foi R$119,00, tá? Aí. E aí, tem a costa ainda, ó. Comprei o meu... sequito. Porque o meu sequito, ele tá bem gasto. E eu já usei as duas esponjas. Não dá nem pra trocar as esponjas. Mas porque tá bem... Tá bem ruimzinho. Já tá todo enverrujado. Então, vão ter pra eles dois já arrojando, tá, gente? Então, o sequito foi R$65,00. Ó. Tem duas esponjas. Do mesmo que eu já tenho, tá? Só comprando, só pra substituir. Porque o meu não... Não servei mais. Vou pegar aqui. Aí, já que eu fui trocar a cortina, gente, aí eu aproveitei e trouxe mais quatro pratos daquele de porcelana da Alkskorn. Porque... Mais quatro, não. Mais três, né? Mais três pratos. E trouxe alguns de vidro que estavam lá também, que estavam muito bons. Aí, eu trouxe os pratos de vidro, ó. Comprei mais três desses, né? Que eu só tenho comprado um. Aí, eu comprei mais três. Aí, completou. Porque tava bom o preço, tá, gente? Eu tava por R$20,00 cada prato. Da Alkskorn, né? Dessa porcelana. Então, eu comprei longa. Porque tinha de pouquinho lá. E depois, se eu fizesse um, eu conseguia... Não ia achar, né? Então, trouxe logo os três pra completar. Aí, comprei quatro pratos desses. Olha que lindo esses pratos, ó. Com de vidro. Um prato raso, ó. É bom pra fazer mesa posta, gente? Uns pratos de vidro de vez em quando, né? Porque a maioria dos meus pratos são tudo porcelana. Então, esse aqui. Comprei esse de vidro. Eu tenho uns de sobremesa. Por isso que eu não trouxe os de sobremesa. Eu só trouxe os de... Os de refeição, né? Que é o prato raso. E os pratos fundos. Que são esses aqui, ó. Que é os pratinhos de sopa. Que você pode usar até como fruteira. Olha como ela fica bonitinha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Como ficou bem junto, ó. Vê que lindo que fica, né? Então, um pratinho de vidro. Você bota uma taça daqui. Eu tenho umas taças de vidro aí muito bonitas. Então, vai fazer uma comparação bem bonita. Bem delicada, assim, ó. Viu de que eu gosto, ó. Vocês viram? Então, são quatro. São quatro fundos, assim. E quatro rasos. Ó. Quatro rasos. Que é o prato de refeição, né? Então, pronto. Bonitinho aqui. Pronto, aí. O ferro de refeição só foi isso, tá, gente? Só foi pra fazer a troca mesmo. Encontrei essas coisinhas porque eu tive que fazer essa troca. Aí, passei na loja que vende... Que vende produtos, assim, de plástico. Comprei aqui, ó. Essa... Essas taqueirinhas de plástico. Ó. É plástico. Pra mim, colocar as minhas suculentas e... Os meus cactos ficam... Ela tá pequenininha. Acho que tenho aí, ó. Que bonitinhas. Foram duas desse tamanho. Essas aqui são de... De quatro e cinquenta. Essas. Essa maior aqui, ó. Foram duas. Dessa. Dessa maior aqui é de seis e cinquenta. Cada uma, tá? E essa grandona aqui, ó. De oito e noventa e nove. De nove reais, né? Essa. Então, foram essas as minhas comprinhas. Então, gente. Eu já vou aproveitar e já vou montar aqui a cama pra vocês verem como ficou, né? Então, vamos lá. Vou trocar aqui as capas, ó. Tchau. 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 Olha, gente. Vocês lembram daquele Sharp que eu comprei no último vídeo de comprinhas? Olha ele aqui, ó. Que lindo. Olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar ele assim, ó. Vê que lindo que fica, ó. Você pode fazer assim, ó. Que bonito que fica. Ou então você pode usar também ela como manta, tá aqui pro sofá. Aqui ó, a minha cadeira, eu posso colocar aqui na minha cadeira. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Ó, aqui na minha cadeira. Também posso usar assim, ó. Aqui ó. Deixa eu explicar. Vê que linda que fica. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Aí aqui você coloca uma... Vê que bonita. Então, gente, ó. O quarto aqui já tá arrumado. Vê como ficou lindo. A composição dessa cama. Aí eu achei lindo. Ainda não tinha uma coxa azul, né? É um azul marinho. Aí vocês tão vendo um cinza grafite. Mas é azul marinho. Aí aquele encharpe que eu comprei, gente. Olha onde eu coloquei aqui. Na minha cadeira. Vê como ficou lindo. Você pode colocar também aqui na cama. Que vai ficar lindo. E fica super barato, né, gente? Porque as mantas tá de 80 pra lá, sabe? Lá em Ferreira Costa. 80, 85, 100 reais as mantas. Então, você comprando um encharpe desse, gente, custou 25 reais. Olha como fica bonito. E fica bem mais barato, né? Olha. Então. Ficou lindo. Amei a minha cama azul marinho com bege. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Beijos. Tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma